Imaginem uma coisa, mas eu fico imaginando o contratenor do reggae. Como é que deve ser isso aí? Ih, rapaz, deve ser muito louco. Faz aí, vai lá. E as pessoas que fazem do cerrado o apetáculozinho Peja-flor que trouxe meu amor Fui, fui embora Olha só, como lindo meu amor Estou feliz agora Legal, né? Rapaz, ficou legal. A galera não bate muito. Você vai ser amarrado isso aí?